Oi gente, um bom dia, boa tarde, boa noite para todos vocês, sejam todos muito bem-vindos aqui no canal no sertão do Ceará e minha gente o vídeo de hoje eu venho aqui para conversar um pouco com vocês e explicar o porquê de eu estar sumido aqui do canal de novo, novamente eu estou sumido aqui sem gravar vídeo para vocês, mas antes de eu dizer o porquê de eu estar sumido, queria desejar a todos vocês um Feliz Natal, um próspero ano novo, que esse ano de 2024 seja reflete muita paz, saúde, felicidade e alegrias para todos nós, um Feliz Natal e um ano novo atrasado, mas eu estou desejando a todos vocês agora né gente, e pedir desculpa né gente, a todos vocês por eu estar sumido aqui do canal, mas é porque gente, nesse período que eu estou sumido aqui do canal, eu fiquei sem ideias de gravar vídeos para vocês, fiquei sem ideias, e também gente, eu adoeci, peguei uma alergia respiratória, alergia do tempo, eu peguei, aí foi até uma semana antes do Natal, começou isso, uma semana, 15 dias antes do Natal, eu passei até o Natal doente gente, eu, no dia do Natal, no dia 25, até para o hospital eu fui doente, de tanto eu tossir e espirrar, eu estava com isso aqui ó, tudo dolorido aqui assim, tanto espirrar e tossir, aí eu peguei e fui para o posto né, me consultar, aí até o dia que eu me consultei, eu não sabia, eu estava com alergia respiratória né, eu estava só tomando remédio, remédio ficando em casa, pensando que era uma gripe anormal, quando eu acabava, fui para o médico, o médico disse que era uma alergia né, aí eu tratei, estou me recuperando né, estou bem melhor já, já estou com as tosses ali, o nariz muito escorrendo, aquela coisa assim né, mas, também gente, nesse período que eu fiquei subido aqui do canal, muita coisa aconteceu né, eu terminei o rebook aqui da minha casa, da sala, da cozinha, está faltando só o do banheiro, o banheiro é evidente, foi de dentro do meu quarto né, eu não estou nem com pressa de fazer, mas eu vou ver se esse ano, agora de 2024, eu consigo terminar ele né, fazer também, mas o resto da casa, ela está toda revocada, aonde nós estamos aqui, é o quarto, da onde já já eu vou dizer para vocês o que vai acontecer, nesse período gente, que eu fiquei sumido aqui, como já disse, aconteceu o rebook da minha casa, e também gente, eu estive pensando, o seguinte, que esse ano de 2024, tem que ser o ano da mudança né, o ano da, do trabalho né, o ano do trabalho que eu digo assim, de gerar conteúdo aqui para vocês, aqui no canal, e eu gente, eu tive, uma, eu tive pensando né, que esse ano de 2024, e a minha passaria está cantando, vou ver se eu gravo um vídeo para vocês, mostrando ela, que até hoje eu não mostrei aqui no canal, mas é uma passa gente, é uma, uma espécie de pomba, uma espécie de pomba ela, ela, pomba que eu digo, pomba passarinha tá gente, é uma espécie de pomba, que eu posso ter, que ela é legalizada tá, não tem problema nenhum não, mas voltando aqui ao assunto né, é, nesse ano de 2024, eu estive pensando, refletindo né, agora na virada do ano novo, porque, no ano de 2023, eu deixei muita coisa passar, aqui para vocês, deixei de gravar muita coisa para vocês, deixei de fazer muita coisa, eu, é porque a gente, eu sou, eu sou meio desfocado das coisas, eu não sei focar naquela coisa, e continuar sendo naquela coisa, qualquer coisinha, tira eu do foco, mas nesse ano de 2024, eu quero ver se eu consigo manter o foco, no meu Instagram, no meu YouTube, aqui no canal né, e no meu quadro, então para você que não me segue ainda, nem no Instagram, nem no quadro, eu vou estar deixando um link aqui na descrição, aqui do vídeo, e o mulher, por que que tu não para de cantar minha, deixa eu gravar o meu vídeo, tu quer aparecer, se preocupa, já eu gravo um vídeo, eu gravo um vídeo mostrando você, tá certo? Mas você até tem que cantar, bonitinho, mas, vamos aqui né gente, aí nesse ano de 2024, como eu já disse, eu quero focar no meu Instagram, no meu quadro e no YouTube, para você que não me segue nem no Instagram, nem no quadro, eu vou estar deixando um link aqui na descrição, porque gente, o que eu não posto aqui no YouTube, tanto que nos vídeos novos, como nos vídeos curtos, que são shorts, eu posto no quadro, ou então no meu Instagram, que agora nesse ano de 2024, eu quero focar em todos eles, gerar conteúdo em todos eles, todo dia postar vídeos, e como eu estou gravando esse vídeo no dia 8, que é na segunda-feira, e esse vídeo vai ser postado hoje ainda, às 12 horas, esse vídeo vai ser postado, agora todo santo dia, eu quero manter essa frequência de vídeo, e todo santo dia, postar um vídeo, 12 horas do dia, eu vou ver se eu consigo postar os sábados e os domingos, mas, o garantido é de segunda a sexta, eu quero manter isso, eu quero ver se eu consigo fazer essa meta gente, e todo dia postar um vídeo de segunda a sexta, e aos sábados e os domingos, eu vou ver se eu consigo postar alguma coisa para vocês, pelo menos shorts, tá gente, porque a gente sabe, domingo é o dia que eu tiro o meu lazer, né, eu vou fazer minhas coisas, umas coisas assim, sair com a família e tudo, mas eu quero ver se eu consigo trazer, pelo menos de segunda a sexta, 12 horas do dia, vídeo para vocês, e no meu Instagram, que eu posto coisa de vez em quando, eu quero ver se eu consigo postar coisa lá todo dia, meu dia a dia, meu cotidiano, para você que quer ver meu dia a dia, meu cotidiano, é só ir lá no meu Instagram, que eu vou estar postando lá, tá gente, tanto lá como no meu quadro, que eu posto, às vezes o que eu posto no Instagram, eu posto no quadro também, ou então o que eu não posto no Instagram, eu posto no quadro, e vice-versa, né, E também, gente, nesse ano de 2024, eu não sei se vai dar certo começar essa semana ainda, não vou garantir se vai dar certo começar essa semana ainda, mas provavelmente na outra, mas como eu vou deixar o meu Instagram aqui, ou então para vocês que já me acompanham, vocês acompanham o Instagram essa semana, para ver como é que vai ser, porque o mais garantido de eu fazer live, que agora eu quero fazer live todo dia, do terço, eu vou ver se eu consigo postar alguma coisa, a partir da semana que entra, postar que eu digo, fazer as lives, né, as lives ao vivo com vocês, vou ver se eu consigo semana que entra, semana que vem, né, o mais garantido é semana que vem, mas eu vou ver se eu consigo começar essa semana ainda, como hoje é segunda-feira, ainda tem o restante da semana, mas as lives, gente, as lives que eu vou fazer com vocês, é, vou ver se eu faço direto, todo dia, todo dia, de domingo a domingo, vou ver se eu consigo fazer essas lives com vocês, tá certo? Mas os vídeos, eu só posso garantir, só posso garantir para vocês de segunda a sexta, eu tô até meio, me travando ainda, ainda tô meio que me recuperando da minha alergia do tempo, tá, minha alergia respiratória, porque pegou isso aqui tudo, tá, gente, aí eu ainda tô meio que me recuperando ainda, mas vamos começar esse ano de 2024 com tudo, com força, focado em tudo, que esse ano de 2024, esse ano de 2024, ó meu Deus do céu, tô travando demais, meu Deus do céu, esse ano de 2024 é o ano da mudança, gente, o ano do trabalho, o ano da conquista, se Deus quiser, e tem coisa boa vindo por aí, tá, gente, tem coisa boa vindo por aí, se Deus quiser, daqui pro meio do ano, finalzinho do ano, tem muita coisa vindo, e vamos fazer um negócio acontecer, né, gente? Tem vários vídeos já que eu tenho planejado aqui pra gravar pra vocês, na hora, antes de eu gravar esse vídeo pra vocês, eu já gravei dois vídeos, então, um de hoje, um de amanhã, um dessa semana quase toda já tá gravado, eu já tenho que me preocupar com a próxima semana, mas vamos focar e vamos trabalhar, né, gente? Então, obrigado por estar assistindo o vídeo, me desculpem por eu estar sumindo de novo, espero que vocês tenham gostado do vídeo, se vocês tiverem gostado, deixem o like, se inscrevam aqui no canal, se não for inscrito, compartilhem o vídeo pra quem vocês quiserem, e peçam pro pessoal se inscrever também, e logo, logo sai o vídeo dela aqui, tá, gente? Logo, logo, que ela tá querendo aparecer. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, até o próximo vídeo, que Deus abençoe vocês, continue abençoando para todos sempre, tchau, e fiquem com Deus, gente, e até o próximo vídeo, e acompanhem aqui o canal que vem novidade para todos nós aí, né, gente? Vem coisa boa por aí, tanto no Facebook, como no Instagram, como aqui no YouTube, que no YouTube eu vou estar postando vídeo todo dia agora, se Deus quiser, e live é de domingo a domingo. Então, mete marcha e vamos pra cima, que 2024 é o problema. Obrigado, gente, valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho